Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando para vocês. Estou no consultório do Dr. Augusto Legnani Neto e também no Orf Itavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Hoje o Dr. Augusto estará respondendo a pergunta de um senhor a respeito da cirurgia de catarata. Fez cirurgia e ficou embaçado. O que acontece? Então agora nós vamos conversar com o Dr. Augusto, tudo bem? Tudo bem Tamiris. O que acontece com a sua cirurgia eu não sei te dizer, mas eu consigo te dizer as causas para o olho estar embaçado no pós-operatório. Então se é um olho que não é doloroso, não é inflamado, não é vermelho e está embaçado, provavelmente as causas são reversíveis. A mais comum de todas, a mais fácil de ter acontecido é ter ficado grau. Porque algumas vezes, quando eu vou calcular, a gente coloca uma lente aqui dentro do olho. Essa lente que a gente vai colocar... Essa é a lente intraocular? Essa lente intraocular é grandona, tá? A lente que vai dentro do olho tem 6mm, é bem pequenininha. Acho que isso aqui é uma amostra. É uma amostra grande e isso aqui é um olho grande, mas essa lente é maior do que o olho. Mas é só para vocês terem uma noção, ela vai aqui dentro do olho, né? E essa lente aqui, ela tem mais ou menos 20 dioptrias. Então eu vou calcular o tamanho do teu olho, a curvatura do teu olho, para saber quantas dioptrias tem que ter aqui dentro para dar zero. Só que às vezes nesse cálculo, dependendo do aparelho usado para fazer o cálculo, dependendo do tipo do olho, pode ser que esse cálculo não acerte em 100%. E pode ser também que dependendo da lente que você vai usar, a lente não é 100% do teu grau. Por exemplo, tem pessoas com astigmatismo, que precisam de uma lente tórica, que precisa ter um posicionamento dentro do olho. Às vezes você usou uma lente esférica, que não tem essa correção para o astigmatismo. E daí quando você coloca essa lente aqui, você corrigiu parte do grau, não a totalidade do grau. Então provavelmente sua visão está embaçada, porque você tem grau para longe agora. Ah, mas antes eu não tinha. Mas antes você tinha uma outra lente aqui dentro, agora a gente trocou. Qual o valor dessa lente? Aí só a doutora que fez a sua cirurgia vai saber te responder. Mas se o olho não está inflamado, se você está enxergando, fique tranquilo. Não deve ser dos males o menor. Nossa preocupação seria um olho inflamado, um olho doloroso, um olho vermelho ou um olho sem visão. Esses dois seriam resultados terríveis, problemas graves na cirurgia. Mas esse tipo daí, o mais provável é que você tem grau. Tem que fazer o grau. Aí vocês acompanharam então a matéria que eu fiz com o doutor Augusto Legnani Neto no dia de hoje. Mas se você ficou em dúvida, entre lá no nosso canal no YouTube e deixe lá sua pergunta, tire suas dúvidas com o doutor Augusto Legnani Neto. Procure Programa da Tamires lá no YouTube. Se inscrevam, dê um joinha, curta o nosso trabalho. E o Programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades e grandes profissionais no Programa da Tamires. Porque essa é a nossa missão. Profissionais no Programa, vem as perguntas e eles respondem. E eu fico agradecida. E vocês gostam também, não é? Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho